Eu vou burlar aqui, ó, pelo Canteco aqui, ó, galera. Vamos, mano, vamos esconder as burlas. Oh, não, eu não tô conseguindo. Nossa, não, eu tenho caído. Tá bem aí, Pedrão? Cara, eu tô escorregando. Toma ali, galera. Pra vocês, vamos dizer Minecraft aqui, ó, velho. Só pra gente começar na jogatina de hoje. Eita, gente, o que que é isso? Falar com vocês, hein, mano? Eu tô empolgado, tô empolgado. Ah, no hype. No hype, tamo no hype, velho. Hoje, Pedrão, qual que é a boa, mano? Me fala onde nós tá, o que nós estamos fazendo aqui, onde que eu tô, pra onde que eu vou. Tá vendo esse mundo colorido aqui? Não te lembra as cores de algum joguinho aí? Muito famoso? Caraca, Pedrão, enfim. O que que é aquilo ali, hein? Tá, Pedrão, eu tô com uma coroa aqui na minha cabeça, hein, velho? Já tá vendo. Tô, mano, a Dali, velho. Se liga nessa coroa aqui, hein, velho? O pai tá como? Mas, ó, o que que é aquilo ali grandão ali atrás, ó? Nossa, Fall Guys Minecraft. Mas, Dali, velho, vamos aqui, ó. Vamos de play, velho. Já vou começar aqui, ó. Entry, hein? Ó, waiting for players. Um player in the lobby. Eita, Pedrão, a Pri, pega esse lobby aqui, hein? Ó, beleza. Click to start to begin the game. Three players in the lobby. It's 13, hein? Vambora. Slime Klimb. Eita, Pedrão, o pico do slime, galera. Vamos que vamos, hein? Caramba, então, hein? Reconhece esse mapa, hein? Reconhece? Oh, cada um, sim, Deus por todos, hein, velho? Eita, vou, vou. Caramba, tem até musiquinha. Vou burlar. Já cortei aqui, já... Eita, nossa. Já deu burla, já deu burla. A Pri já ficou pra trás. A Pri já foi de vez, velho. Nossa, velho. Caramba, caramba. Tá, pelo, meu. Nossa, os slime, os slime. Nossa, desviei. Ah, o Pedrão tá aqui, velho. Calma. Vamos embora? Nossa, vai, 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 vai. Vai, Autentic, não. Nossa. Eu caí, não, eu caí. Quase eu caí, velho. Nossa, esse aqui vai ser como? Cala aqui. Nossa, eu quase caí, velho. Nossa, eu tô indo de veroca aqui, hein, galera. Ai, meu Deus. Nossa, você tá muito na frente, Autentic. Nossa, eu acabei, Pedrão. Tá subindo? Eu tô querendo cair, Atalha. A gente tá caindo, sim. Caraca, velho. Eu tô dando aulas nesse mapa aqui, hein, velho. Porra, que mais? Eu vou burlar aqui, ó, pelo Canteco aqui, ó, galera. Vamos, mano. Vamos escrever as burlas. Oh, não. Eu não tô conseguindo. Não, não. Eu caí. Ai. Eu passei, eu passei. Não, 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 não. Pô, caí de do lado. Vero, velho, eu tô passando. Ô, vou falar a real, hein, velho. Pô, que mapa bonito, hein, velho. Nossa, nossa, nossa. Eu passei tudo. Ah, eu morri. Pri, Pri, não. Uai, Pri, você caiu fora do mapa? Ah, que caiu. Eu caí. Caraca, eu vou tentar uma burla. Ai, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Não, eu tô muito neutralizado, não, não. Ai, que droga, cara. É, a busca do mapa é muito burla, velho. Tá bem aí, Pedrão? Cara, eu tô escorregando. Bem não é a palavra séria. Não, aí teve gente falando, não, é um mapa só, não sei o quê. Vai ser facinho, o Pedrão tomando um pau aqui, né, velho. O que que tá acontecendo? Eu vou devagarinho. Meu Deus, o mapa tá sumindo, o mapa tá sumindo. Vai, a verdade tá desmontando, velho. Caraca. Oi, eu cansei de esperar, hein, Pedrão. Dá-lhe, pai. Te vejo lá na... Ai, não. Caiu fora. Ai, minha chance, é minha chance. Não, 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 esperei demais. Ai, olha aí. Não, 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 acredito. Pelbox, velho, fui de base. Não, 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 vou passar, vou passar. Só foi uma. Mano, não é possível, velho. Olha, não, não. Não foi dessa vez que ninguém conseguiu, velho. Mano, o inacreditável aconteceu hoje, velho. Como a gente perdeu esse mapa. A gente conseguiu perder, cara. Não acredito. Ai, é o mapa de novo? Slime Clim? Slime Clim? Mas vai embora, então. Dessa vez nós ganha. Tá, Pelbox. Será? Aqui, tá sem correr, hein, velho. Eita, é mais difícil. Nossa, sem correr. Caraca, tá muito mais difícil. Eu vou te burlar, vou te burlar. Olha, os caras estão burlando, Trenf. Ai, 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 ai. Que coisa, tô saindo dos 45 de 50. Tô na frente, vambora. Burlei. Eu não vou parar, Trenf. Parei de outra vez, hein. Nossa, pera. Eu tô burlando aqui pela Later X. Não tá em... Ai, foi de base, Pri? Eu não, eu tô aqui em cima. O Pri tá aqui. Calma, calma. Ai, 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 o Slime tá me batendo aqui. Não, não, não. Cadê um. Nossa, dá ali. Ai, caramba, caiu. Rox, Rox. Ai, meu papai. Vou passar, vou passar, vou passar. Dá ali, pai. Caramba, difícil. Ai, caramba. Nossa, nossa. Meu Deus. Ai. Não acredito. Não, não. Mano, família. Essa aí. Nossa, tô tomando slimeada na cara. Ai, papai. Sai slime, sai slime. Eu caí, não. Pô, fi, aqui é mais dez, hein, jogando Minecraft. Pra passar aqui, passar vergonha com meus inscritos. Não vou fazer isso, não. Ah, não. Ai, caí do mapa. Meu Deus do céu, velho. Eu caí do mapa. Não vou fazer isso, não. Pô, não. Aí, Nex, né, mano? Aí, Nex. E a Pri. Vai lá, Pri. Nossa, ela ganhou uma burla ali, hein, velho. Aham. Pri, o mapa tá desmontando, hein. Você anda ali, velho. O mapa vai de beijo. Vai, Pri. Vai, Pri. Vai, Pri. Dá ali que dá ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, dá ali F na Pri aí, hein, velho. Pera. Vai, Pri. Vai ajustar, reajustar aqui a rota. Nossa. Foi de arrasta pra cima, galera. Pera aí, vamos... Não, agora, juro, na moral, a gente tem que vencer esse mapa aqui, velho. Eu vou tirar aqui, galera. Vou voltar com a velocidade. Agora sim, Pedrão e Pri. É de lei a gente ter que vencer isso aqui, mano. É impossível não vencer esse mapa, hein, velho. Não, agora a gente vai. Ó, galera, vamos então aqui, ó. Start, não é possível. Eu vou vencer esse mapa aqui agora, hein. Pri e Pedrão. Agora tem que sair. Nada pessoal contra vocês, mas, mano, eu preciso ganhar esse aqui, hein. Agora eu vou no pau, hein, Fih. Ah, os caras burlando aqui o mapa. Eu fui de burla, vamos embora. Nossa, eu pulei por cima. Nossa, não, não. Se perder essa daqui, mano, é sem explicação, hein, galera. Não, não é possível, cara. Terceira vez jogar. Sai, 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 sai. Dá-lhe. Não, não. Ah, não. Eu passei por ali, eu passei por ali. Caraca, todo mundo caiu. Passei, passei, passei. Passei. É aqui o mapa, mano. Ai, não, 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 não. Passei. Ai, Jesus, passei. Vambora, vambora. Essa parte... Moça. Essa parte não tem como, no pin. Tchau, Pri, tchau, Pri. Vambora. Não, como eu caí? Nossa, eu não. Oh, o mapa é injustiça, sim. Ah, não, velho. Como que... Por que que tá caindo? Não, Pedro, não. Como é que você passou, velho? Ah, segredos, segredos. Ah, o mapa é invisível, velho. Dá-lhe, família, ó. Tô dando. Mano, vou passar, vou passar, vou passar. Caraca, velho, ninguém para. Ai, galerinha, aquela parte ali pra meio de arrasta pra cima real, entendeu? E aí, Pedrão? Foi de bases aí, velho? Ah, não, 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 não. Nossa, 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 quase tomei uma... Nossa, família. Pega. Ai, ai, para. Ai, é gelo, é gelo, é gelo, é gelo. Não! Nossa, você... Não, velho, não acredito. Dessa vez eu vou. Eu vou, eu consegui. É isso. Aê, Roxy won the game, mano. Ganhou, Pedrão? Aê, ganhei, ô, porra. Ah, que que eu tô aqui agora? Cadê você? Olha, mano, eu vi. Olha aqui embaixo. Pô, você pegou logo a coroa ali, fi. Tá aqui, aqui, aqui. Olha o tamanho de treino. Caramba, eu não acho isso, mano. Já, mano, joga aí, deixa a gente ver. Já, vou botar aqui, ó. Pô, falta a minha, hein, falta a minha. Pô, mano, pô, Pri, ficou sem a sua, né, velho? Esse daqui é dos... Ah, eu tô vendo aquela grandona ali, ó. Aquela é minha. Essa aqui em cima. Gigante, 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 gigante. Tchau.